Uma Bola de Pano Um arco e o céu no olhar De um puto, uma fisga que atira A esperança, um pardal de calções Astuto e a força de ser Criança, contra a força de um juiz Que é bruto, parecem bantos de pardais Astuto, os putos, os putos São como índios caputões Nunca matam os putos, os putos Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E eu venho a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens As caricas brilhando na mão A vontade que salta ao eixo E um puto que diz Que não, se a porrada vier Não deixo um berlindo abafado Na escola, um pião na algebeira Sem cor E um puto que pede Esmola Porque a fome lhe abafa A dor Parecem bantos de pardais Astuto, os putos Os putos São como índios caputões Muita malta Os putos Os putos Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E eu venho a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens Mas quando a tarde cai, vai-se a revolta Sentam-se ao colo do pai, é a ternura que volta E eu venho a falar do homem novo São os putos deste povo Aprenderem a ser homens